Amor, vamos logo senão a gente vai chegar atrasado na festa de Réveillon. Estou indo amor. Prontinho, estou pronto. Mas que merda é essa Ricardo? Não acredito que você vai assim mal vestido pra algo tão importante. Ué, eu sempre saio com você assim e você nunca achou ruim. Posso até aceitar que você se vista mal para um encontro mas pra festa de Réveillon nem fodendo viu? Você vai me fazer passar vergonha. Tenho certeza de que ninguém se importa com isso. Vamos indo. Mas que merda. Mas que porra é essa? O que me diz agora hein? Por que está todo mundo mal vestido? Isso aqui nem parece uma festa de classe. Amiga, olha só aquela vadia de Frentona bem ali. Como é que um cara bem vestido daquele pode estar junto com essa porra mal vestida de Frentona? Esse mundo tá insano. Não precisa chorar amor. Depois eu te dou umas dicas de moda. Frentona. 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 Frentona.